Quem disse que eu ouvi Quem disse que o homem não sofre em lágrimas Tô me sentindo uma canoa preta no rio Tô me sentindo de alma quente e coração vazio Tô me sentindo um avião sem asas Tô me sentindo uma pequena estrela em todo o céu Tô me sentindo uma velha sem o gosto do mel Tô me sentindo uma onda em alto Quem disse que o homem não chora Não conhece a minha história E o que me faz sofrer Quem disse que o homem não chora Se tem um coração que flora Me chama por alguém Esse alguém é você Esse alguém é você Esse alguém é você Assim, ó E o que me faz sofrer Quem disse que o homem não chora Se tem um coração que flora Se tem um coração que flora E chama por alguém E esse alguém é você Nara, Nara, Nara Esse alguém é você Nara, Nara, Nara Esse alguém é você Nara, Nara Esse alguém é você Esse alguém é você Esse alguém é você E esse alguém é você Nara, Nara, Nara Nara, Nara Eu sou